E aí, galerinha? Como vocês aqui falam o Rio do Culto e bora mais um vídeo de A Jornada de Vanildo. E galera, será que hoje nós conseguiremos achar o Ronaldo que brilhará muito no Corinthians? Não sei. Saberemos no episódio de hoje. Será que ele morreu? Será que ele ainda está vivo? Será que ele é o grande inimigo no final das contas? Ele é o Rei Demônio? Não, porque a gente já matou o Rei Demônio, né? É algo estranho. Ah, porque são gavetinhas. Entendi. Nossa, mas a gaveta está virada para o lado de fora? Que estranho. Não tem nada. Achei que era um documento para ler. Sala do Prefeito. Tem uma pintura ali. Não é possível. Até espirrei. Opa! E aí, pessoal? Então, como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Ah, todo mundo chegou aí. O que está acontecendo aqui? Que barulho foi esse? Pô, eu fui justamente no lugar onde ele estava, cara. Que merda. Eu devia ter explorado melhor a sala antes. Que bom. Encontraram o Ronaldo. Onde eles estavam? O que é esse cara? Ah, esse cara foi comendo a erva para nós. Cu. Ronaldo? O que é isso? O que aconteceu? O que é isso? Estão martelando a parede do vizinho. Ah, são mais pessoas chegando. O que é isso aqui? Que bagunça é essa, hein? Quem é essa moça? Nunca vi. Oi, Guariroba. Ah, é a Guariroba. Ixi. Bom te ver também. Ih, que história é essa? Bom te ver também. Por que você está trancado na prefeitura? O Azul Pixies fez alguma coisa com você? Ai, ai. Conta para eles, Ronaldo. Tudo bem. Olha gente, sei que é estranho eu começar falando isso, mas não vejo outra forma de contar. Eu sempre tive problemas para me relacionar com garota, sabe? Isso desde muito novo. O meu comportamento nunca agradou o meu pai. Depois que eu fui expulso de casa e vim para Pirarutoba, isso tudo ficou ainda mais difícil de lidar. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O que está querendo dizer? Se não vai falar, eu falo. Espera. Na noite em que conheci o Ronaldo, percebi que tinha algo diferente. Fiquei mais curioso ainda, então insisti para ele sair comigo. Na noite em que você atacou ele? Exatamente. Bom, eu vou pular os detalhes. A questão é, quando eu puxei para baixo, não ficava duro de jeito nenhum. Eu sei que sou um pouco agressiva, mas... Ei, não precisava dessa parte. Que absurdo é esse? O padre ali olhando... Ai, meu Deus do céu. O que isso importa? Eu acho que importa bastante, sim. Dá para parar de ser depravado assim? Ixi. Olha, eu sempre tive dificuldade com isso. Usar o estimulante azul sempre me ajudou. Mas pensei que era só uma fase e que um dia iria melhorar. A lua não foi a primeira. Aconteceu com muitas outras também. Isso explica o estimulante que caiu junto com a cueca. Putz, é verdade, a gente achou estimulante e um líquido branco embaixo da cama dele, né? Eu frequentemente conversava com o Marcola sobre isso, mas ele não entendia o que eu queria dizer. Dei o estimulante azul para ele também. Achei que o produto estava com problemas e que o efeito não funcionava. Mas o efeito no Marcola... Ele surtou completamente. Ficou maluco, parecia um animal. Achei até mesmo que ele estava possuído. Então o que aconteceu com o Marcola foi que ele simplesmente endoidou? Sim. Foi extremamente brutal. Ele destruiu a casa dele toda, atacava tudo que tinha pela frente. Fazia barulhos estranhos e não parava de... E não parecia... E não parecia... Não, peraí. Fazia barulhos estranhos e parecia não ter mais consciência das coisas. Eu fiquei muito assustado com isso. Então decidi procurar o fabricante dos estimulantes, para ver se eu consegui alguma resposta. O prefeito me disse que os estimulantes nunca causaram algo assim. Que talvez o efeito do Marcola tivesse sido por ter misturado com bebidas. Ele disse que o efeito passaria em torno de 12 horas. Então eu fiquei mais tranquilo. Aproveitando que eu já estava ali, contei para ele sobre o meu problema também. Achei que conseguiria uma solução. E conseguiu. E consegui. O prefeito azul Pixis me ensinou muito naquela noite. E ele me explicou que não havia nada de errado comigo. Que o problema não era o estimulante, mas sim o estímulo. Então encontrei o maior estimulante azul de todos. Ai meu Deus do céu. Ele só era gay. Ok. Ah meu Deus. E foi uma noite maravilhosa. Ronaldo? Já chega. Não vou ficar mais nem um minuto ouvindo esse sacrilégio. Eu me arrependo por um dia ter acolhido você, seu moleque. Que blasfêmia. Ih, preconceituoso pra caralho. Mas isso aí a gente já esperava, né? E foi embora. Finalmente você saiu do armário. Pior que ele tava dentro do armário mesmo, né? Ai meu Deus do céu. Pera aí. O azul Pixis que fabrica os estimulantes? Então quer dizer que esse líquido azul é... Como assim? Esse líquido azul é o quê? Ele fabrica como? É o sangue dele? Me diz que é o sangue dele. Ronaldo? Por que você nunca me contou? Sabe que... Sabia que pode... Sabe que pode confiar em mim? Eu sei, mas... Pera aí. Quer dizer que matamos a porra do diabo tentando achar... Pera aí. Essa parte é importante. Quer dizer que matamos a porra do diabo tentando te achar sendo que você estava apenas descobrindo a sua sexualidade? Puta que pariu, Ronaldo. Diabo? Do que você está falando? Deixa pra lá. Mas por que o azul Pixis não disse nada sobre isso? Vocês estavam procurando o Ronaldo pela cidade toda. Acho que ele sempre estava de ressaca e acabava esquecendo de contar. Afinal, ele não saiu do bar em momento algum. É verdade. Isso explica por que o prefeito não estava na prefeitura, né? Que eu tinha perguntado antes. Gostei do seu cabelo assim. Ah. É que soltou no caminho e eu vim correndo depois de ouvir o barulho. Deveria soltar mais vezes. Olha só. Eu disse. Eu nunca quis machucar ele. Só um pouquinho. Eita. Ronaldo. Era só ter falado comigo. Eu sei, mas... Eu tinha medo. Vocês estavam o tempo todo fazendo piadinhas sobre essas coisas. Achei que me julgariam. Que não me aceitariam como eu sou. Que me expulsariam daqui também. Eu jamais faria isso. Você é como um filho pra mim, Ronaldo. Eu te apoiaria de qualquer forma. Nunca que eu te... Que eu te viraria as costas. Nada nesse mundo me faria expulsar você. Que bonitinho. Sim, Ronaldo. A gente te adora. Por que faríamos isso? A gente se conheceu há tanto tempo, Ronaldo. Eu nunca me distanciaria de você por algo assim. É claro que a gente te aceita como você é. Muito bonitinho. Obrigado. Depois de uma infância tão difícil, encontrar a aceitação é a melhor coisa que poderia me acontecer. Fico feliz que meus amigos me amam do jeito que sou. Amigos não. Família. Ah, gostei. Bem inesperado, na verdade, né? Eu gostei. Viadinho. É claro que ele ia falar isso, né? Acabou! Eu quero enfrentar a morte. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Paulo Roberto Saciolotti Tovo Jr. Software Copyright. Dedica na RPG Maker MV. É muita letra, não consigo ler. Cláudio 9, Lumi, Charakter, Concept e Art, Ana, Succubus, Dubin. Ok. Sunset Mountains, Parallax, Pixels Art. Gaming Assets. Marimos, Public Resource. RPG, nada. Ok. Tá, agora me deixa voltar pro mundo lá, por favor, que eu quero tentar enfrentar a morte. Me dê um New Game Plus. Eita. Aham. Eita. 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 Então, Bilelinha. Você prefere assim ou... Ah, meu Deus do céu. Ela vai virar o demônio, né? Ah, não. Ou assim. Ai, papai. Vanildo. Vanildo, o cafetão. Bilelinha. O Corninho. Lua. A Succubus. Ela, a arte dela ficou muito boa. Viteko dele também eu gostei. É um personagem genérico, mas ficou tão bom. Alicia. É. Ela também ficou muito bem desenhada. Só que eu gostei mais da versão demoníaca dela. É muito da hora esse demônio com o olho na parte de baixo. Eu acho muito foda isso. Roberto. Quem que é esse cara mesmo? Carolina? Quê? É o lobisomem. Eu não vi. Putz. É verdade. Ela é o lobisomem. Então, ela é uma lobis-mulher. Nossa. Tinha a arte da Ana daquele jeito? Eu não lembro. Tibolu. O cara da erva. Marcola. A gente chegou a ver o Marcola? Eu acho que não, né? Não me lembro. O cara da erva. Manda a chuva. O cara eu lembro. Bebeto e Romário? Romário é o gato. Azul Pixis. Ronaldo. Não sei se combinou muito o design dele com o Ronaldo. Com o nome, no caso, né? Roger Raccoon? O quê? Antônio. Parece um protagonista de Sword Art Online. Esse cara parece o Saitama com sobrancelha grossa e o Saitama com bigode. Com barba. A Samara, né? Se eu não me engano. Esse cara é muito foda. Parece que saiu de Final Fantasy. Muito foda. Gostei dele. Ah, esse cara que tava morto na porta dos baús lá, né? Você eu não me lembro. Ah, é o espantalho. Os baúzinhos. Não dá pra cortar. Vocês... Quem são vocês? Os guardas. Não lembro quando vocês apareceram, não. Isso aí é nojento, né? Mas tudo bem. Não me lembro de ter enfrentado você também, mas eu sei que você tava na Pokédex lá. Uma bela arte. Mais uma bela arte. Gostei muito do demônio. Parece muito Monster Hunter. Monster Hunter não. Monster Rancher. Né? Não Monster Hunter. Esse bebezinho aí é... Chucky. Esse cara eu não me lembro. Me lembro sim. Me lembro sim. O porquinho e a anomalia lá da dor. O Cerber. O bem engraçado, inclusive, quando apareceu o Cerber. Gostei dele. Esse cara é muito foda também. Deve ser tipo... Sei lá. O Miyamoto Musashi. Obrigado por jogar. Obrigado por fazer esse jogo. Muito obrigado. Muito bom. Gostei do jogo. Só quero que você me deixe voltar pro jogo. Pra eu poder ver se eu consigo fazer alguma coisa. Em relação ao... Ah, vai dar. Boa. Ué, não reiniciou o jogo não, né? Vanildo? Ah, se vai faltar ele tá... Ele tá em coma. Parece Margarete. Ué? Como assim? Que final foi esse? Ah, eu volto aqui. Será que dá pra eu voltar? Não dá. Putz. Putz. Ah, me ferri. Me forri. Putz, eu perdi o Lobijomes. Então. Perdi? Não perdi? Eu não lembro. Na verdade, teve um caminho todo que eu não fui, né? Putz, porri. O que que eu posso fazer? Eu posso tentar em outro save, talvez. Mas é que esse save tá muito atrás. Eu acho que a gente vai voltar num lugar meio... Ah, eu tô com a Alice ainda. É verdade. Mas não vai dar pra passar pelo... Ele não vai me deixar voltar. Tenho quase certeza. Mas eu tô com a melhor equipe, né? Se ele me deixar voltar. O Vitekou falou que tem um caminho pra voltar por aqui, mas eu acho que não tem como a gente fazer esse caminho, né? A gente vai ter que voltar manualmente. Eu vou tentar fazer esse caminho. Chegar lá naquele início. Se ele não deixar eu voltar... E paciência, né? Perdi mesmo. Ah, aqui já não deixa. Entendi. Aqui ele já não deixa. Ah, que droga. Perdi, então. Não vai dar pra enfrentar a morte de novo. Provavelmente não deve ter como derrotar ela. Ou deve ter como e eu não vou fazer isso. Então, galera. Muito obrigado pra quem assistiu essa série até aqui. E, infelizmente, o episódio acabou ficando bem curto, né? Eu achei que ia ter mais coisa. Acabou que acabou mesmo, né? Eu achei que ia acabar, mas fiquei com medo de ter muito mais coisa. E acabei acabando o vídeo antes de terminar realmente o episódio. Então, a gente continua no próximo vídeo. Com uma próxima série. Na próxima semana. Aqui nesse canal. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo bate... Sei lá o quê. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui!